Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Vem, minha Nathalie Você já não me dá mais atenção Já estamos ao vivo no nosso Facebook, nas nossas redes sociais Não me faças mais sofrer Vem, minha Nathalie Vem, minha Nathalie Vem, minha Nathalie Carinho e afeto Você não me deu Nem mesmo Nem mesmo um sorriso você me ofertou Olhei nos seus olhos Você me evitou Amor O que aconteceu O que aconteceu Não corre perigo Não corre perigo Vem, minha Nathalie Não corre perigo Vem, minha Nathalie 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 Sei que ainda Vem, minha Nathalie Sei que ainda existe amor entre nós dois Só depende da sua compreensão Se brigamos Se sofremos Se xingamos Pode escrever Esqueça e não ligue Por isso não Sei que ainda existe amor Entre nós dois O que passou Nós devemos esquecer Eu te quero Eu te gosto Eu te espero Pode escrever Minha amiga Giovanni lá de Macapá Está curtindo nossa live Brevemente vai estar de volta aqui com a gente Minha amiga Márcia Cristina Ah, DJ Marquinho, saudade! Tem meu amor e tem tudo de mim Devia entender e querer como sou Sei que jogou Sei que jogou toda culpa em mim E não fui eu Foi você quem errou Sei que ainda existe amor entre nós dois O que passou O que passou nós devemos esquecer Eu te quero Eu te gosto Eu te espero Minha amiga Lucilete De Barca Arena Meu grande amor Eu te quero Eu te quero Sei que eu Eu preciso de você De você De você Eu preciso de você De você No caminho da vida Andei E sonhei E sonhei muito E nos sonhos sempre pensei Em ter você E no instante em que o seu coração Mostrou-me seus sonhos A canção A canção de amor nasceu Da minha emoção Protegei nossas vidas Santa Maria E aos momentos felizes Que livres vivemos De amor Protegei-se em Santa Maria Meu parceiro Alcimar Promoto Já na nossa live também Meu parceiro Alvaro e a Cláudia e Santa Catarina O seu jeito me prende a você E aos poucos me ensina Minha vida A chuva O vento Meu sol É você E a canção de amor nasceu Da minha emoção Protegei nossas vidas Santa Maria E aos momentos felizes Que livres vivermos Sejam bem-vindos Protegei-se homem Santa Maria Que ele nos chamou Que grande amor Vem nossas vidas Santa Maria Santa Maria E aos momentos felizes Que livres vivermos Vai lá na live Do nosso Facebook Ordem Má Sousa 2 Esse homem Santa Maria Que me trouxe o sabor Desse grande amor Desse grande amor Meu bem Você não me entende Vê se compreende Vê se compreende O meu jeito de ser Eu quero Eu quero Que fique sabendo Estou quase morrendo De amor por você E ai Vejo em seus olhos O céu azul Letra Jace Muitas estrelas Muitas estrelas Rodrigo e sua esposa Carla Em bem fica Vejo a lua Beijar o sol Tantos peixinhos no mar Meu bem, meu amor Pra te sonhar Meu bem, por favor Vamos depressa arrasar Meu bem, você não me entende Meu parceiro Máscara já na área, você é velha guarda O meu jeito de ser Eu quero Que estou quase morrendo No Clube da Saudade em Goiás Estou quase morrendo A Leite, a Edna, a Preta A rapaz é a dona Sony curtido Santa Bárbara Vejo em seus olhos o céu azul Muitas estrelas a brilhar Vejo a lua Beijar o sol Tantos peixinhos no mar Meu bem, meu amor Vem nos meus braços sonhar Meu bem, por favor Vamos depressa a casa Olá, chega junto e compartilha a nossa live, meu irmão Buñiz Outra vez Me sinto envergonhado Perante os meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Então vai embora Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Olha a família chegando e compartilhando a nossa live Despedir Meu caminho agora Renato da Cabanagem Para Renato Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desocupe o caminho O galo velho e o galo novo Tá na área Outra chegar Não sou impiedoso, né Mas assim tem que ser Esta é a escola Pra quem nesta vida Não sabe viver Busquinha O parceiro é irmão de toda a comitiva de Macapá, meu irmão Olha onde tá a nossa live Minha amiga Carol O amigo Rodrigo lá em São Paulo Curtindo a casa top Compartilha Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Meu caminho agora É bem longe do seu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Meu parceiro Renato da Pedreira Renato da Cabanagem Filho do parceiro Pachá Da Pedreira Desocupe o caminho Para outra chegar Não sou impiedoso, né Mas assim tem que ser Esta é a escola Pra quem nesta vida Não sabe viver Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer E aí? Para você perceber O amor que eu tenho em você Te diga aí, meu irmão Todo domingo é desse jeito Clube da Saudade Até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre vejo em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito O poder então se afasta E aí? Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Me tendo sem seus carinhos Equipe duas categorias Estão por aqui com a gente Na nossa live Eita, meu Meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Meu parceiro Meu parceiro Marlon Pop Seu primeira dama Carol Tocantins Tá aqui Galera de Tocantins O consagrado DJ Marquinhos Saudade Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até termina O dia passa e a noite Chega pra minha chora Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar O consagrado DJ Marquinhos Saudade O DJ que é sinônimo de história E referência Entre os DJs renomados no Pará Bora bailar, meu irmão Só quem se garante, vai Pra gente mostrar Pra gente mostrar o nosso caqueado Pra todo o Brasil Vai lá Pra gente mostrar o nosso caqueado Então, você tem que ver A gente mostrar o nosso caqueado Então, você tem que ver Música Minha amiga Giovanna disse Marquinhos Ei Júlio, vamos aí conhecer a casa Vamos sair de Macapá pra conhecer o clube Compartilha aí, compartilha Olha o caqueado Minha amiga Mãezona já chegando com toda a sua comitiva aí Pode crer Bora parceiro bronze Não sabe que jamais finir We want from a duré Três longtemps entre nós, my love Leto lá Cê l'conversación como dí Vamos lá, vou cá Como sentir que é a vida Música Bom moISE Bom moise Bom moise Bom Nhamoui, Bom Nhamoui, Bom Nhamoui, Bom Nhamoui, Bom Nhamoui, Bom Nhamoui Boaquiando pra edégua Lidia Itella, o casal Eternidade Só na manha, só na manha, só na categoria Bora, Patrick Patrick e a Diana Esse casal que dá mau valor Vai Juma, vai Juma Jona Manha Juma, vai Juma, vai Juma Juma, vai Juma, vai Juma Gil categoria, apesar da saudade de Macapá, Jorge Carlos e aqui tá leite, Mato Grosso. 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 que é tudo na venda. Valdeson, a galera do Binguí curtindo a nossa live também. Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu reforçar aqui o convite para a próxima segunda-feira, dia 7, tá legal? Próxima segunda-feira, dia 7, dia 7 de março, segunda-feira, a gente vai fazer uma homenagem às mulheres e a primeira segunda-feira da ressaca aqui do Clube da Saudade, com DJs top daqui do Clube da Saudade, do Fusquinha da Saudade. Convidado especial, DJ Américo, tá legal? Na próxima segunda-feira, dia 7, guarde bem aí na sua agenda a segunda-feira da ressaca, a primeira de muitas que vem aí em homenagem a todas as mulheres, tá legal? Todo domingo é assim, meu irmão, todo domingo é assim. Ah, sábado que vem agora, no próximo sábado, volta a paralhagem, sineral, recorde de público, tá legal, pra arrebentar aqui na nossa matinê da saudade. Sábado, aqui pra você. O consagrado DJ, Marquinho Saudade. Bora viajar. E aí? Você para mim é um pássaro E voa pra longe ao amanhecer É mais livre que o vento No espaço É o ar que eu respiro Para a vida Meu parceiro Fabrício do canal das apalhagens É a luz do sol Que tudo ilumina e sabe aquecer Você é meu fogo É meu farol Estrela que chega Ao encardecer Sem você não durmo O rei da saudade chegou Não sinto fome Quase não respiro Longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Sem você não durmo Sem você não sinto fome Quase não respiro Longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Você para mim é água que eu bebo Ponte onde há sede e vou saciar Você é o mar que me mete em medo Você é o rio que eu sei navegar Você para mim é o chão que eu piso Me dá sustento e também a flor Você é o caminho do paraíso O meu alimento é o seu amor Sem você não durmo Sem você não sinto fome Quase não respiro Longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Sem você não durmo Sem você não sinto fome Para a gente Luzquinha Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal Já não quer mais Mas não se vai